A gente pode tirar de um livro, que eu queria então terminar com essa indicação aqui bibliográfica, né? Ele é um livro que já foi publicado há algum tempo, ele se chama Código de Honra e foi escrito por Apiá. E Apiá, então, durante muitos anos estudou as grandes revoluções culturais. E ele queria observar se aquilo que de repente acontecia numa sociedade e eis que de repente não acontece mais, o que motivou essa mudança cultural, essa mudança de comportamento. E aí ele estuda, doutor Eduardo, três grandes revoluções culturais. Ele estuda a questão dos pés das chinesas, que eles eram enfaixados, né? Os pés das chinesas, hoje praticamente não existe mais essa cultura. Essa cultura passou por milênios, ela foi elaborada e eis que de repente não existe mais o enfaixamento dos pés das chinesas. Ele analisa também a questão dos duelos, né? O quanto que existia uma ideia de resolver os problemas entre dois homens, principalmente, né? Através dos duelos e eis que de repente um ou outro caso de duelo que a gente conhece no mundo, né? E ele analisa também um dado que tem a ver com a gente, que é a questão dos crimes de honra. E analisa, sim, a morte de mulheres por questões de honra. E aí a gente precisa lembrar que somente no ano passado nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. Até então havia a possibilidade de ser levantada em plenário de júri uma tese que era absurda, né? Uma tese que era atentatória aos direitos da mulher, dizendo que justificou a morte daquela mulher porque ela estava fazendo x, y, z, né? Como se alguma coisa pudesse justificar a morte daquela mulher. E aquele homem que tirou a vida dessa mulher, muitas vezes de forma extremamente violenta, muitas vezes na frente dos próprios filhos, ele era absolvido, né? Pela ideia da legítima defesa da honra. Muito bem. E quando o APIA, voltando para o APIA, voltando para o Código de Honra, quando o APIA, então, analisa essas grandes revoluções culturais, ele observa, doutor Eduardo, que tem, sim, um elemento, um denominador comum que vai fazer com que tenha acabado o enfaixamento dos pés das chinesas, tenha exterminado a ideia do duelo e também a questão da morte das mulheres por questão de honra, que diminuiu muito, não acabou ainda, mas diminuiu muito. E ele analisa um elemento comum, que é o elemento da psicologia. E ele analisa que, sim, nós temos, então, dentro dessas situações, uma questão que se chama vergonha. Então, quando a gente está diante da vergonha, é interessante isso, porque é o que faz também a gente mudar os nossos comportamentos pessoais. Quando a gente se envergonha de alguma coisa, é o ponto, a chamada é exatamente o gatilho para a gente trazer uma mudança. E em termos de psicologia social, é a mesma coisa. Então, a gente precisa se envergonhar de estarmos vivendo no país, que é o quinto país que mais mata mulheres, e a gente se envergonhar de não nos indignarmos em relação a isso, e a gente se envergonhar pela nossa inação, por a gente não estar fazendo alguma coisa. E aí, quando a gente tiver, então, essa indignação, essa vergonha, eu acredito que a gente possa mudar essa chave, acredito que a gente possa ter uma alteração significativa nos números de violência contra a criança, adolescente, contra o igualdade e contra as mulheres. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma